Você sabe mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon. Steve Bannon é acusado de sabotar regimes democráticos pelo mundo. Ele utiliza notícias falsas, as fake news, para espalhar medo e violência para vencer eleições. Bannon é especialista em espalhar terror no mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você sabe o que é tortura. E isso é tortura. O torturador mais sanguinário do Brasil foi Coronel Ustra, o maior ídolo do Bolsonaro. Eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você grita de dor. Você perde o equilíbrio e cai no chão. Eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. Um momento de maior dor. Foi o Ustra levando. E os dois filhos, assim, na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Lembro de entrar na cela e ver meus pais sem se mexer, muito machucados. Muitas pessoas foram torturadas, muitas foram assassinadas e ele sempre comandando essas torturas. Bolsonaro chegou a homenagear Ustra no Congresso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu me senti derrotada, sabe? Você não pode defender esse cara. Porque esse cara já foi declarado torturador. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Pior, Bolsonaro nunca escondeu o que é contra a democracia e defendeu a morte até de inocentes. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra atendida aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil, perseguem, agridem e até matam. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Matamos 30 mil. Bolsonaro. Quem conhece a verdade, não vota nele.